Agora são 8 horas e mais 13 minutos. Eu queria, de pronto, agradecer a gentileza da Polícia Militar, a gentileza do pessoal do SAMU, meu querido amigo Eliandro, um grande abraço para você, a gentileza do Corpo de Bombeiros, do Fante e todos os amigos que lá estavam, dos amigos da imprensa também que lá estavam acompanhando. É muito complicada uma situação dessa. Eu vou começar mostrando para você onde foi o acidente. Vou começar mostrando para você onde foi o acidente. Olha lá, imagens do drone hora 1. Foi na Narciso Baldan, essa aqui é Narciso Baldan, a saída para Jabuticabau, vamos dizer assim. Na rotatória mesmo, está vendo? Aí a alça de acesso que vai para Faria Lima. Então, aí é o finalzinho da Narciso Baldan, onde está a Polícia e o Corpo de Bombeiros. Enquanto nós estávamos ali, o SAMU também estava. Mas quando nós fizemos a imagem do drone hora 1, o SAMU tinha acabado de sair. Porque primeiro nós fomos pegar as informações, depois nós fomos esperar cobrir o corpo, depois que cobriu o corpo para não expô-lo, tudo bem. Aí que nós fomos fazer imagens, aí que nós fomos voar com o drone hora 1, tudo direitinho para não ter problema. Afinal de contas, respeito é bom e todo mundo gosta. Mas infelizmente nós temos que noticiar. E ao noticiarmos, evidentemente, que é uma tristeza, é uma tristeza a gente trazer informação de morte. Mas, como muita gente usa moto na cidade de Matão, então eu já vou mostrar já quem foi para não dar angústia em familiares que tem as pessoas que usam moto na cidade de Matão, embora a notícia já começou a ser veiculada nos WhatsApps e tudo mais. Bom, então está aí. Essas são as imagens do local. O caminhão é aquele ali. O interessante é que o Narciso Valdan, está vendo a localização para você, que é a saída para Jabuticabal. E o Marekleim disse que ele não percebeu, não ouviu o choque da moto que bateu no eixo direito, do lado direito do caminhão. O caminhão que estava ali, onde está passando aquela van, está vendo? O caminhão estava fazendo esse trajeto e acabou então, vindo da Narciso Valdan, acabou então acontecendo a colisão da moto e que infelizmente vitimou o rapaz de 25 anos. Ele não viu, ele só foi avisado quando estava aproximadamente 6 km para frente. Ele voltou, estacionou o caminhão ali e aguardou a perícia, deu a sua versão para a polícia, deu a sua versão para nós também. Então, essas são as imagens do drone Hora 1 para você se localizar a respeito. Infelizmente, uma tragédia que aconteceu na cidade de Matão logo pela manhã, por volta de 7 horas da manhã. E aí, já estou no ar? Então, olha lá. Infelizmente, né? São imagens que não comprometem, não mostram, esperei cobrir tudo direitinho para podermos entrar aqui no Bom Dia Hora 1. Pode colocar no telão a imagem dele que eu vou identificá-lo então. Esse é o rapaz que, infelizmente, faleceu. O nome dele é Anderson Paviani. Ele tem 25 anos. Ele que trabalha na... Trabalhava na Máxima Coifas, ali na rua São Lourenço. O apelido dele? Era gordinho. Era gordinho. E a informação que nós recebemos dos colegas dele aqui é que era um sujeito extraordinário. É um sujeito extraordinário, cujo corpo faleceu há alguns instantes. Então, essa é a vítima do trágico acidente que aconteceu agora pela manhã na via Narciso Baldan, final da Narciso Baldan, na alça de acesso da rodovia Brigadeiro Faria Lima. Eu tenho a entrevista com o Fante, do Corpo de Bombeiros, que ele contou pra gente como que ele encontrou o quadro ao chegar no local. Bom dia, Fante. Infelizmente, uma tragédia agora logo de manhã. Quando vocês foram acionados, qual foi o cenário que vocês encontraram aqui, Fante? A informação inicial é de que um motociclista teria batido contra um caminhão, mas, na verdade, nós chegamos no local e o condutor do caminhão encontrou um motociclista caído na rodovia, sem outro veículo envolvido. E aí não teve o que fazer? Quando vocês chegaram, já estava em óbito? Sim, foi verificado o óbito no local. Nós acionamos o apoio do SAMU, da unidade avançada. O doutor constatou o óbito e agora está esperando a polícia rodoviária. Nesse momento, quando o Fante gravou isso conosco, ele encontrou esse cenário, o caminhão do outro lado e as informações. Eu conversei também com o condutor do caminhão, o Maricley, que explicou para a gente o que aconteceu. Maricley, que situação, amigo? Como é que você foi avisado? Você nem chegou a ver, né? Não, eu não vi nada. Eu fui avisado uns 6 quilômetros daqui. Ah, é? Acho que eu tinha acontecido um acidente, né? Você estava subindo aqui na Narciso Baldoa? Por onde você estava? Isso, eu virei aqui, peguei o Austin Luiz, sentido... A Faria Lima, sentido Austin Luiz. Isso. Aí eu... Avisaram eu que eu tinha passado em cima de uma moto, mas... Aí eu perguntei, foi culpa minha? Aí a pessoa... Inclusive eu peguei o telefone da pessoa, a pessoa falou que não foi culpa minha. Diz que... Estava essa moto atrás de mim e o carro atrás. Aí disse que ele abriu o podre para poder ir pela direita. Aí o cara que me avisou ainda pensou com ele. Diz que pensou com ele. Não vai, não vai. E o cara foi. Entendi. Aí você foi avisado. É do senhor. Aí você foi avisado e aí... Você voltou para cá, quer dizer... Voltei. Responsabilidade é outra coisa. É, eu não, voltei. Tem alguma marca no seu caminhão? Você chegou a ver alguma coisa? Tem uma marca no primeiro eixo ali. É. Mas você nem ouviu nada e nem sentiu nada no momento. É, você não sente, né? O caminhão é... O caminhão é grande, né? Mariclei, obrigado, viu, pela atenção. Grande abraço. Bom, esse então é o Mariclei, condutor do caminhão. E conheço o Mariclei há muitos e muitos anos. E a marca é do lado direito do caminhão, né? No primeiro eixo do lado direito. Nós temos algumas imagens, Amanda, temos, né? Algumas imagens que a gente fez do local. Logo que cobriram, né? Então, aí a gente fez algumas imagens para trazer aqui para você. Aí o SAMU ainda estava ali. E... Sempre respeitando a vítima, evidentemente, né? Para que nós não estivéssemos... Sempre pensando, né? Na gente também. E aí o caminhão. Não tem marca nenhuma desse lado. É do lado direito que há a marca. Quem vai apurar as causas do acidente? Evidentemente a perícia, que está lá no local nesse momento. O local está sendo preservado pelos policiais Janine e Luiz Carlos. E que deverão deixar o local porque a competência ali naquele caso é da Polícia Militar Rodoviária. Que já está no local também. Nós, assim que eles chegaram, a gente estava saindo para vir aqui para o nosso programa. Mas é uma tristeza bastante grande. De a gente, logo pela manhã, começar o dia com uma notícia triste dessa, da morte de um jovem de 25 anos. E confesso para vocês que eu quis entrar muito rapidamente. Nós chegamos no local do acidente. Praticamente todos os veículos de imprensa chegamos juntos. E quando eu vi a moto, eu conhecia o Anderson, eu conheço o Anderson. Vi a moto, já identificamos imediatamente. E aí recebemos a informação na hora ali, quem era, tudo direitinho. Confesso a você que eu quis entrar ao vivo. Eu quis entrar ao vivo do local porque muita gente estava aflito naquele momento. Porque são muitas as pessoas, são muitos os jovens que usam moto para ir trabalhar. E é horário de trabalho, de trabalhar. Então, eu falei, e agora? Entro ao vivo, falo o nome, a família não está avisada. Por outro lado, tem um monte de gente apavorada com familiares que andam também de moto. E aí, na dúvida, jornalista é assim, na dúvida não. Então, não entrei ao vivo de lá. A Amanda já estava aqui no estúdio, estava tudo preparado para a gente entrar ao vivo. E aí eu falei, não, não vamos entrar ao vivo, vamos esperar que a família seja avisada pela polícia, que a família seja avisada pelo SAMU, que a família seja avisada pelos meios oficiais e por aquelas pessoas que têm o jeito para fazer isso. Infelizmente, alguns veículos de imprensa não pensaram assim e acabaram divulgando. Mas, confesso a vocês que, naquele momento, eu ia entrar ao vivo de lá. Você viu que foi no exato momento que cobriu, que eu já entrei com a imagem que eu mostrei ali. Eu ia entrar ao vivo. Não o fiz, em respeito à família, mas confesso que estava com aquela vontade. Falei, meu Deus, tem muita gente que deve estar aflito nesse momento, que deve estar preocupadíssimo. Falei, meu Deus, é um jovem, uma pessoa jovem numa moto preta. É uma moto preta, né? Então, quer dizer, são... É muito comum, né? É muito comum, moto preta, um monte de gente. Mas, segurei a informação. A gente sabe que a gente tem uma audiência bastante grande. Falei, depois a gente entra. Tanto que nós já temos a foto dele aqui, que a gente conhece. Enfim, a gente aguardou e não entrou ao vivo por esse motivo. Então, vocês que ficaram preocupados, porque achando que poderia ser um de seus familiares, nos perdoem. A gente não... Eu não achei que seria interessante entrar ao vivo naquele momento, sem que a família soubesse. É complicado, já pensou? Você está com um celular na mão e aí você fica sabendo que foi o seu filho, seu irmão, enfim, que acabou falecendo naquela situação. Então, não fiz. Vocês ficaram preocupados, achando que poderia ser um ente querido de vocês. Nos perdoem, mas não consegui fazer isso. Tá bom? Oito horas e mais vinte e cinco minutos. Daqui a pouquinho a gente traz mais algumas informações sobre esse caso. Que realmente, verdadeiramente chocou a cidade de Matão, né? Estamos vendo lá no telão. Realmente chocou a cidade de Matão. Você que está chegando agora conosco. Um acidente grave com vítima de morte. Apareceu no local o jovem Anderson Paviani, de 25 anos, na rotatória, na alça de acesso, no final da Narciso Baldan, no começo da rodovia Faria Lima, quando um caminhão conduzido pelo Marie Clay estava pegando a alça de acesso à direita para entrar na Faria Lima, aconteceu a colisão com a moto conduzida pelo Anderson e ele acabou morrendo no local. O caminhoneiro não percebeu, evidentemente, a batida na moto, no caminhão, mas foi avisado alguns quilômetros à frente, ele me disse a cerca de seis quilômetros à frente. Momento, então, que ele acabou voltando para o local, se apresentando ali, enfim, nos deu entrevista e tudo mais. Uma perda, realmente. O Gordinho era um sujeito dez, que todo mundo adorava ele. Trabalhava na máxima coifas. E a gente já externa aqui não só os sentimentos aos familiares, como também a todos os colegas de trabalho e aos proprietários da máxima coifas pela perda.